Vamos gravar, vamos gravar, hein? Anota! Parabéns aí por chegar na mesa final. Vamos lá, tá valendo mais de meio milhão de reais, então boa sorte. A minha motivação de jogar é exatamente estar aqui hoje. Nunca nem cheguei perto de uma mesa final de main event, mas sempre joguei. Cara, tá nervosismo, né? Vamos aí, vamos buscar o troféu e a cravada, não tem jeito. Uma honra muito grande chegar na mesa final de um BSOP. Com certeza muita gente queria estar aqui. E é isso, nós vamos pra cima. Tiago, qual é a questão? Tiago, qual é a questão? Tiago, qual é a questão? Para mim, o pôquer é uma terapia sempre me desafiando, me desenvolvendo intelectualmente com a estratégia do jogo. Tiago, cheque. Eu sou de Guayaquil, Equador. Lamentablemente, em nosso país, isso é considerado um jogo de azar, mas estamos trabalhando para tudo isso que seja reconhecido como um deporte como tal, como é. Leonardo aposta 125 mil fichas. Tiago, qual? 2 minutos. Leonardo aposta 450 mil fichas. Tiago, qual? Showdown, senhores. Cara, eu amo o pôquer pela adrenalina. A expectativa é grande, tá? A adrenalina já está batendo. Guardi-9, guardi-9, por suporte, Tiago Dias. Se eu chove o truador, como é? Não? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.